Música Olha, eu sempre fui pai e mãe dos meus filhos, jamais eu teria essa capacidade de fazer isso com meus filhos. Mas tem todas as provas, tem áudios da criança pedindo a outra pessoa e essa pessoa questionou, então quer dizer que já vi que os filhos. Olha, veja bem, eu sempre fui pai e mãe dos meus filhos e meus filhos passaram, a mãe entregou no conselho por 90 dias, meus filhos. Então, nesses 90 dias eu coloquei uma pessoa que é minha comadre, que eu não teria condições de tomar conta dos meus filhos só, então coloquei minha comadre para tomar conta comigo, já por conta que eu tinha pedido a guarda dos meus filhos na justiça, o pedido de guarda. Então, eu desde o mês de setembro, do dia 26 de setembro, que eu não tive mais acesso a meus filhos. Pois bem, depois desse dia 26 de setembro, eu venho sido muito, muito mesmo, atingido por parte da mãe das crianças, entendeu? Mas graças a Deus, o que me tem, o que me voga, é minha consciência. Eu estou de consciência tranquila e é muito bom a gente estar de consciência tranquila. O senhor é uma pessoa tida como uma pessoa religiosa. O senhor acredita em Deus? Olha, Deus é tudo. O senhor sabe que para a justiça aqui pode mentir, mas para ele não. Está realmente firme da sua inocência? Olha, eu estou firme. Firme e o bom é que a gente, eu tenho como, eu tenho como comprovar que estou firme nisso. As informações que há 15 dias você, de 15 em 15 dias, você abusava dos seus filhos? Não, meu filho, porque eu nunca passei de 15 em 15 dias com meus filhos. Mas segundo o inquérito comercial, você ficava de 15 em 15 dias com suas crianças ou já por conta dessa separação com sua esposa? Veja bem, eu nunca passei assim de 15 em 15 dias. Eu nunca tive esses dias de 15 em 15 dias com meus filhos. Eu tive, como eu já disse, os 90 dias com meus filhos e na minha residência. Os 90 dias passei com meus filhos, realmente. O senhor é quem? E esses 15 em 15 dias, não. Agia-se um compromisso assim. Eu pegava meus filhos 7 horas da manhã e entregava 5 da tarde. É tão provável que eu tenho testemunha no Conselho Tutelar que, depois do dia 26 de setembro, eu fui ao Conselho Tutelar pedir para que passar o mês de dezembro, primeiro de dezembro, até o final de dezembro com meus filhos. A mãe de meus filhos concordou que eu poderia passar os 15 dias com meus filhos, no mês de dezembro. E depois de tudo isso, veio isso que eu não entendo, não estou entendendo, e com a consciência tranquila, que nunca, jamais me passaria na cabeça de eu fazer um negócio desse com uma filha e um filho, que são as cordas do meu coração. Por que que essas crianças teriam, então, lhe acusado? A acusação vem das próprias crianças. Veja bem, se as minhas crianças estão me acusando, e se forem buscar meus filhos agora, meus filhos correm para os meus braços. Alguma indução está tendo a eles. Não sei de quem, não sei por parte de quem, mas eu tenho plena certeza, tenho plena certeza, convicção e certeza que jamais eu faria um negócio desse. Nas investigações dos policiais civis também surgiu outra acusação que você já tinha praticado, terem estuprado um deficiente mental dentro de um banheiro, aqui também está com a Digo do Norte. O que é que você tem a dizer em relação a isso? Olha, veja bem, essa questão desse rapaz de menor, inclusive, no dia que eu tomei conhecimento disso através do meu amigo Elisberto Costa e de Marquinho, diretor do CAIC, eu vim aqui à delegacia, registrei um BO, que estava tomando conhecimento do fato, e esse fato me envolvendo. Na mesma hora também procurei conversar com os pais dele, porque se a gente não deve, não teme, né? Se a gente não deve, não teme. Agora pedi, pedi ao pessoal da prefeitura que visse todas as câmaras de monotamento que existem no centro comercial, porque eu digo de convicção, eu não fiz isso. Cairo do dia, está conversando com a imprensa, ele está dizendo que ele não fez isso, e cada evento, quando os carros não vivem, a gente vai procurar o do capa.